Minha vai ser minha Desde a hora que nasceste Minha não te encontro Só sei que estás perto E tão longe Num silêncio, noutro amor Ou numa estrada Que não deixas Seres minha Onde estejas Como sejas Vou te achar Vou me entregar Vou te amar E é tanto, tanto amor Que até pode assustar Não temas essa imensa sede Que ao teu corpo Vou levar Minha és e sou só teu Sai de onde estás Faz pra eu te ver Pois tudo tem de acontecer Tem de ser Tem Tem de ser Vem Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Tchau 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 Tchau